Estou aqui na Assembleia Legislativa, onde acabou de ser aprovada a nossa Lei da Meia Entrada. Quero muito agradecer a todos os parlamentares, em especial ao deputado Sérgio Fernandes, que desarquivou esse projeto, para que pudessemos estar agora aqui comemorando que todos os nossos profissionais de educação vão poder ter acesso à Meia Entrada em atividade esportiva, cultural, vai poder ir para o cinema, enfim, um monte de coisa bacana. A gente precisa valorizar os nossos profissionais de educação. O regime de recuperação fiscal nos impede de avançar nesse momento na questão salarial, mas em paralelo a isso a gente está tendo a oportunidade agora de poder trazer um outro benefício que certamente vai trazer um benefício a mais para os nossos profissionais de educação. Parabéns para vocês. A Secretaria de Educação vai providenciar uma carteira profissional com todos os direitos da lei para que você possa chegar no estabelecimento, apresentar e ter agora esse direito fundamental que é a minha entrada nos estabelecimentos, que oferta a cultura e esportiva. Parabéns a todos. Muito obrigado pela parceria, pelo empenho, pela pressão de sensibilizar os nossos deputados. O que foi aprovado agora com ampla maioria e a gente fica muito feliz por isso. Um grande abraço a todos e parabéns.